Pensar sobre o futuro é natural. Imaginar possibilidades, conceitos... Eu queria uma visão de fora, uma visão sensível e ao mesmo tempo que falasse como o Ramon mesmo diz, que dissesse verdade sobre a minha empresa. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o processo criativo, porque a gente estava conversando no telefone e ele me fazia perguntas e eu pensava assim, mas por que ele está me perguntando isso? Por que ele está preocupado com isso? Porque a gente está acostumado, eu vim do mercado de publicidade, e a gente está acostumado com perguntas muito objetivas, né? O que a sua empresa quer vender? O que a sua empresa quer transmitir? E a pergunta dele não tinha nada a ver com isso. Ele perguntava a respeito do meu público. Ele fazia perguntas profundas em que eu até mesmo nunca tinha refletido sobre o meu negócio. E quando chegou o vídeo foi uma coisa mais incrível ainda. Eu chorei todas as vezes que foram exibidos o vídeo, eu chorei. Eu primeiro me vi naquele vídeo. Eu vi o meu aluno, eu vi o meu público ali, eu vi as dúvidas que eu respondo. Eu vi as vezes que eu converso com ele, as dores que ele sente. E depois a gente foi para o teste, para o grande teste, para o grande público. De quando a gente postou a receptividade das pessoas, como elas ficaram encantadas com o vídeo. E para todo mundo que a gente mostrava individualmente, igual um pai mostra seu filho ali, embora o filho tenha sido feito pelo Ramon, mas o vídeo, a gente mostrava ali o filho ali, e cada pessoa, ela se empolgava muito, e ela comprava ali, ela entendia um pouco mais o que é algo isso. E aí 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 Obrigado.